Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto do LUTES, o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você está assistindo um vídeo do canal Aprendiz em Saúde. Hoje nós vamos falar sobre mapas mentais. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série em que a gente vai trabalhar esse tema sobre vários aspectos. E como é o primeiro, a gente vai falar dos aspectos mais essenciais e um aspecto muito importante, muito forte da questão do mapa mental, é que você seja capaz de entender o mapa mental como uma ferramenta, uma ferramenta de aprendizado. Uma ferramenta que é uma estratégia de aprendizagem, uma técnica de estudo, que é muito útil para processos de memorização, para processos de compreensão, para processos de reflexão. Eu quero chamar a atenção exatamente disso. Mapa mental como uma ferramenta. Mapa mental como alguma coisa que te permite organizar e processar o seu conhecimento. Seja aquele que você já possui, você mesmo já possui, seja aquele que você está aprendendo de algum lugar, seja de uma aula, seja de um livro, de uma pochila, ou o que quer que seja. Então, vamos tomar como base agora a ideia de mapa mental como uma ferramenta de aprendizado, está claro? Então, o que é um mapa mental? Ele é um mapa. Então, nesse sentido, ele é um desenho. Ele é uma representação gráfica. Como representação gráfica, ele representa o conhecimento. Ele representa o conhecimento que você possui, ou o conhecimento que está num livro, numa pochila, num vídeo, ou numa aula. Mas ele tem uma característica interessante em termos de representação. Ele representa esse conhecimento, menos o conhecimento em si, no sentido que eu estou falando do conteúdo, do fato, da teoria, e mais a relação que esses conteúdos, que esses fatos têm entre si. Nós vamos mostrar, você vai perceber isso muito claramente quando a gente começar a desenhar o mapa mental, e você vai ver que vai ter um centro onde vai estar a ideia principal. E desse centro vão se espraiar várias linhas, vários conceitos, que serão aqueles conceitos que, de alguma maneira, estarão associados a essa ideia central, está claro? E é exatamente por isso que o mapa mental se chama mapa mental. Porque ele, de alguma forma, ele representa, de uma forma bastante simples, mas também bastante adequada, a maneira com que o nosso cérebro funciona. Nós aprendemos e trabalhamos por associação. Nós aprendemos uma coisa, ligamos uma coisa a outra, nos lembramos de uma coisa porque lembramos de outra. Então, normalmente, o conhecimento, ele acontece numa rede de relações. E a ideia do mapa mental é exatamente isso, promover uma rede de relações. E por isso ele é uma ferramenta tão interessante. Porque representa o conhecimento, o nosso aprendizado, da forma que o cérebro atua. Por isso ele é muito fácil, ele é muito fácil, de um lado, de fazer. E é muito fácil de representar todo o processo, todo o processo de conhecimento. Ficou claro para você? Então, a partir de agora, vamos começar a ver algumas imagens de mapa mental. E nessas imagens nós vamos mostrar as características principais desse mapa. Está certo? Bom, para começo de conversa, eu vou mostrar a vocês vários mapas mentais que eu retirei da internet. A ideia é que vocês possam ver as características principais de um mapa mental. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe. Eu não fiz nenhum deles e, por isto, por favor, não me comprometo com os seus conteúdos. Do ponto de vista do conteúdo, todos parecem ser razoáveis. Mas eu não estou indicando nenhum deles como fonte de estudo, ok? Bom, dito isto, então, eu peço que vocês olhem de forma genérica as imagens. Depois eu vou mostrar em detalhes alguns deles. Mas, por ora, olhem o conjunto. Acho que dá para perceber algumas coisas. Primeiro, todos eles têm muita cor. E isto é uma característica importante. Nos mapas mentais, o seu colorido pode ter muito significado. E mais tarde, dedicarei um vídeo inteiro para discutir com você por que e como usar a cor em seus mapas. Agora, olhem o formato. Nos mapas, você não percebe que é sempre uma coisa mais central e outra mais para fora? Para mim, isso lembra uma estrela. Às vezes, uma coisa meio parecida com uma aranha. E para você, não parece isso? E, finalmente, se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai ver que nos mapas, ora você vê palavras Ora você vê figuras Ora palavras Ora figuras E mais frequentemente, o que você vê, na realidade, é uma mistura dos dois E isso também é importante Tanto que mais tarde, eu também dedicarei pelo menos um vídeo para falar sobre isso Agora vamos ver, em maior detalhe, um mapa mental Presta atenção ao formato Observe que é uma parte central onde você tem uma imagem e algum texto Esta é a ideia central do mapa É a ideia central porque está no centro, óbvio não É só olhar Porém, porém, mais importante que a posição é o fato de que neste mapa Todas as ideias que estão mais para fora são, de certa maneira, subsidiárias Subordinadas Subordinadas à ideia central Isto é, são, por assim dizer, resultado ou recursos que você utiliza para ampliar a ideia central Veja, por exemplo, neste mapa Se a ideia central é como manter o foco numa era de distrações Então não é razoável gerenciar seus e-mails? Ou organizar o seu espaço? Ou ainda mudar a maneira de trabalhar? Acho que você já entendeu, ok? Agora observe que essas ideias mais periféricas são ligadas à central por meio de linhas Isto facilita que você perceba de maneira visualmente mais fácil As relações entre o que é central e o que é periférico Mas observe também que as linhas têm cores diferentes E isto é bom para mostrar a você que, além de periféricas As ideias se organizam em grupos diferentes entre si Gerenciar os e-mails e suas ideias ainda mais periféricas Constitui um grupo de conceitos diferente do grupo do gerenciando seu espaço Está claro? E finalmente, observe que as imagens e os textos conversam entre si Umas reforçando os outros E esta é outra característica muito importante dos mapas mentais Imagens e textos de mãos dadas te conduzindo a maior compreensão e memorização do assunto Tudo bem? Mas por que dizemos que o mapa é um mapa mental? Até agora mostramos o mapa como uma rede de associações Estrutura, imagens, texto, cor, emoção Tudo isto junto em uma representação gráfica de um conjunto de conhecimentos Mas o que isto tem a ver com a mente e o cérebro? A chave para compreender isto é olhar como o seu cérebro funciona O cérebro humano tem muitos tipos de células Mas uma que é particularmente importante para o conceito de mapa mental é o neurônio Esta é uma representação do neurônio Não se preocupe aqui em memorizar os seus componentes O que é importante aqui é que você perceba que ele possui uma estrutura complexa Da qual eu chamo a atenção para três partes Os dendritos O axônio E a arborização terminal De uma forma muito simplificada Podemos descrever o neurônio como uma célula especializada em comunicação É por meio de impulsos elétricos e estímulos bioquímicos Que o neurônio forma redes de comunicação Ou, do ponto de vista do nosso assunto, redes de associação Ele recebe a informação de vários neurônios E transmite para outro ou outros neurônios E é por meio desse processo de comunicação Que as dezenas de bilhões de diferentes tipos de neurônios Formam as múltiplas e variadas redes neuronais Que respondem por grande parte do nosso funcionamento cerebral E é nesse conjunto de redes que circulam nossas ideias, memórias, reflexões, emoções e conhecimento E é também por conta disso Que podemos dizer que é mental o mapa que construímos Quando, em um único desenho, associamos conhecimento e emoção Por meio de textos, imagens e cores E é por isso que, de certa maneira Você pode ter o seu cérebro em suas mãos ao construir um mapa mental Você viu que o mapa mental trabalha por associação Associa uma ideia central a outras que lhe são subordinadas Associa imagens e textos Associa a cor a ideias específicas ou grupos de ideias Mas associa também as emoções aos textos, imagens e cor Em resumo, constitui-se em uma grande rede de associações E você também viu que o cérebro, o seu cérebro, trabalha associando Imagens, textos, ideias, cores e emoções no seu cérebro Existem sob a forma de impulsos elétricos e substâncias neurotransmissoras É uma grande rede de inúmeras associações entre os neurônios Então eu acho que mais uma vez fica claro para você Por que chamamos esse mapa de mental Mapas mentais e o seu cérebro funcionam de uma maneira muito parecida De certa forma, o mapa mental funciona como uma espécie de espelho do seu funcionamento cerebral Naqueles aspectos específicos tratados no mapa que você está construindo E é por isto que ele é uma ferramenta para o seu aprendizado Ao espelhar a sua mente, você toma consciência do que sabe e do que não sabe Pode raciocinar sobre o seu conhecimento E então facilitar seu estudo, aprender e memorizar com mais eficiência Está claro? Então agora acho que respondi as três perguntas que fiz ao início do vídeo Primeiro, mostrei que o mapa mental é uma representação do seu conhecimento Que tem uma ideia central, da qual saem várias outras ideias associadas Mostrei também a importância de associar textos, imagens e cor Depois, respondi que o mapa mental tem esse nome Porque ele tem grande semelhança ao modo com que o cérebro trabalha E aqui, associação é uma palavra-chave E é por isto que ao responder a terceira pergunta Mostrei que quando o mapa mental se assemelha ao cérebro Associando texto, imagem e cor Ele pode ser usado por você como uma ferramenta O mapa mental te ajuda a saber o que você sabe e o que você não sabe Ele te ajuda a compreender e raciocinar sobre o seu conhecimento E por tudo isso, é uma ferramenta que torna mais fácil O seu aprendizado e memorização Ok? Mas o assunto não acabou Nos próximos vídeos, continuarei falando dos mapas mentais Mostrando como usar textos, imagens e cor para construir os seus mapas mentais Neste vídeo, eu apenas mostrei os conceitos mais importantes para você entender o que é um mapa mental Nos próximos, eu serei mais prático, mostrando passo a passo como você vai utilizar cada um dos elementos do mapa mental Para construir o seu próprio mapa mental Este vídeo faz parte do meu projeto de extensão aqui na Universidade É uma forma de compartilhar e democratizar o conhecimento que nós produzimos em nossos estudos e pesquisas Se você gostou, por favor, deixe o seu like Essa é a maneira que eu tenho de saber se estou conseguindo ajudar as pessoas E vou te pedir mais uma coisa Talvez você conheça outras pessoas que possam se beneficiar desses mapas mentais Peço então que você compartilhe este vídeo com elas Dessa forma, não só você estará ajudando essas pessoas Como também vai contribuir para que o conhecimento seja mais e mais um valor neste nosso Brasil Muito obrigado e até a próxima Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!